Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800. Bom, eu tenho que começar esse episódio fazendo algumas ressalvas a respeito do que eu disse sobre a linha de produção no episódio passado. Faltou um pouco mais de conhecimento para falar sobre o assunto e um pouco mais, sei lá, de horas de jogo, né? Talvez. O que acontece? O que eu falei a respeito dos tempos de produção, por exemplo aqui, a madeira, né? O tempo de produção não muda. Quer dizer, ele muda, né? Se você mudar aqui na parte das condições de trabalho, o tempo de produção vai mudar. Mas se você não mudar ali, ou se você não tiver nenhum item favorecendo a produção aqui da madeira, ele vai produzir sempre, a cada 15 segundos, ele vai produzir uma tonelada. Beleza? Isso aí é líquido e certo. Até mesmo a tábua, mesmo esquema. Tá? A cada 15 segundos, ela vai processar uma tonelada de madeira, né? De toras e vai produzir uma tonelada de tábuas. Beleza? Isso não muda. Porém, o que eu esqueci de falar pra vocês, na verdade, não é nem que eu esqueci, a verdade é que eu nem sabia, tá? É que cada construção, ela tem um buffer de processamento, tá? Então, quando você vai aqui na tora aqui, você vê ali, tá vendo? Um de oito, ó, a tora. Ou seja, ela consegue processar oito toras sem precisar remover. Entendeu? Então, o transportador que tem aqui, o cavalo, né? Que leva o material daqui pra serralheria, ele consegue transportar oito toneladas. Então, ele tem esse buffer de produção. Então, ele vai conseguir armazenar oito toras antes de carregar pro próximo edifício. Da mesma forma que aqui, vai conseguir processar oito toras também. Isso vai refletir em quanto tempo? Vai refletir, né? Em dois minutos, certo? Porque 15 minutos, né? Vezes oito. É, 15 minutos. 15 segundos vezes oito vai dar dois minutos, correto? Então, você tem um buffer de dois minutos de tempo de entrega. E como é que você pode ver isso visualmente? Quer ver? Aqui eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, eu vou construir essa linha, essa estrada aqui. E eu vou colocar ela até aqui no canto aqui, por exemplo. Tá? Aí eu... Vamos supor que eu estaria construindo aqui o local de retirada do... Das toras de madeira, né? Quando eu clico aqui pra construir, tá vendo que tem um caminho verde? Esse caminho verde é o tempo de entrega, tá? O final desse caminho verde ali, são dois minutos que vai demorar pra chegar lá e pra voltar. Entendeu? Então, quando ele chegar lá, vai ser um minuto. E quando ele voltar, vai ser mais um minuto. Porém, se não tiver nada no caminho, a produção para. Entendeu? Então, por exemplo, se ali tá a serralheria ali, ó. A serralheria que tá parada. Se eu colocasse aqui, ó. Colocasse aqui, ele conseguiria entregar a produção de 92%, né? Porque aqui no caso não peguei 100%. Ele conseguiria entregar a produção aqui de 92% a 100% de produtividade, né? Usando os 92%, né? Claro. Ele iria conseguir entregar ali sem ter perda nenhuma. Então, não é necessário que você faça esse tipo de layout aqui, tá? Que você faça esse tipo de layout colado uma coisa na outra, colado no armazém. Você ainda tem que manter o armazém como seu centro de estocagem, né? Ou então aqui o armazém aqui do porto. Falando isso, o armazém do porto, quando você sobe ele de nível aqui, ele não tem taxa de manutenção. E você ganha mais espaço, tá? De armazenagem. Então, aqui eu ganhei mais 100 de espaço de armazenagem, ó. Tá. Olha lá, mais 150. Quer dizer, agora é mais 150, né? Eu ganhei mais 100 de espaço quando eu upei o nível dele. E ganhei mais uma doca aqui, mais uma rampa, né? Pra descarregar. Então, beleza? Ficou claro, né? Não é necessário ficar colando as produções uma na outra. Porque o tempo que elas têm de produção, você pode espalhar as construções e mesmo assim continuar com a produtividade alta. A única diferença que faz você colocar perto uma da outra aqui, é que a cada uma tora ele vai carregar pra cá e a cada uma tábua ele vai carregar pra cá. Essa é a única diferença. Porque se estivesse lá longe, se estivesse lá embaixo, seria a mesma coisa, porém com intervalos maiores de tempo, né? Aqui eu processaria de uma em uma em dois minutos e colocando ele aqui embaixo aqui, eu processaria oito toras de uma vez em dois minutos, né? A produção seria a mesma no final, porém o tempo de uso seria mais rápido com esse tipo de layout aqui, tá? Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários, beleza? Cada produção tem o seu buffer, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, o tijolo, né? A argila, desculpa. Ela tem ali a produção dela de 30 segundos. Porém, ela tem o buffer de 4 toneladas. Então, ela consegue armazenar isso aí, tá vendo? 30 segundos, 4 toneladas. Então, isso quer dizer que é 4 vezes 30, vai dar 2 minutos, né? 4 vezes 30 segundos, vai dar 2 minutos. Então, cada... Eu cliquei aqui, cliquei. Aí, aqui, indo pra cá, pra produção de bloco. A produção dos blocos, já, ela tem uma produção de 1 minuto, Mas tem um buffer de 2, tá? Então, isso quer dizer que são 2 minutos da mesma forma, tá? Então, aqui vai produzir 4 em 2 minutos. E aqui vai produzir 2 em 2 minutos, tá? É necessário esse... Esse armazenho aqui? Não. Porque se eu clicar nela aqui, ó, na fábrica de tijolo, Dá pra ver que ela consegue carregar até aqui, ó. Ela conseguiria carregar até aqui em 100%. E essa outra aqui é a mesma coisa. Conseguiria carregar até aqui em 100%. Então, eu removendo isso aqui, Eu diminuo os meus custos de produção. Olha lá. Só que, não pode esquecer de uma coisa, tá? É... A entrega, tá? Aqui, eu só tenho uma rampa só. Se você aumentar o nível daqui do armazém, Ele sobe pra 50 o consumo de manutenção. E aí, isso aí vai, né? É melhor fazer outro do que fazer um melhorado, né? Nesse caso aqui. Então, é melhor deixar dessa maneira aqui, Deixar que eles entregam aqui, ó. Nessa área. Tá? Deixar que eles entregam aqui nesse armazém. E aí, vai dar uma paradinha de vez em quando. Vai ficar uma... É... Uma carroça aqui de entrega parada. Tá? Mas não tem problema. Tá? Ó, aqui. Mesma coisa, ó. A batata. Batata não. A fazenda de batata, né? Ela tem um processamento aí de 30 segundos. Cada 30 segundos produz uma tonelada. E... E aqui são 4. Então, é a mesma coisa. 2 minutos, produz 4 toneladas de batata. E o processamento disso aqui no alambique. Olha lá. É a cada 30 segundos. Olha lá. Ele usa 4. Então, é um pra um da mesma forma. Então, mesmo que eles fiquem distantes um do outro. Respeitando o alcance. Tá? Sempre a produção vai ser mantida. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. E agora, vamos continuar com a nossa cidade. A gente tá com uma produção aí... É... Um lucro aí meio baixo, né? Meio baixo. Eu tô com 110 de influência. Eu esqueci de comentar sobre a influência. Mas eu vou esperar publicar o jornal. Eu dou uma comentadinha sobre a influência. Vamos lá. Já chegou a 250 de madeira já. Eu tô produzindo madeira muito rápido. É bom que é uma ótima oportunidade pra eu falar sobre um outro assunto. Que é a parte dos charters. Tá? O que são os charters? Clicando aqui embaixo, aqui nas rotas. Aqui embaixo do minimapa. Tá? Você acessa essa área aqui. Aí ele vai tá perguntando pra vocês se você quer criar uma rota. Olha lá. Aí tem dois tipos de rota. A rota de troca. Que é a rota que você utiliza o seu navio. Que inclusive tá aqui. Deixa eu colocar ali pra dar um rolê. Colocar ali pra até o outro canto do mapa aqui. E aí vai descobrindo ilhas no meio do caminho. E outros jogadores, né? Vamos lá. Aí aqui você clica em criar rota. Aí tem dois tipos. A rota comum, né? A rota de troca. Que aí é entre você e outros jogadores. Tá? Essa é a rota de troca. Inclusive essa aqui é neutro. Mas ela não tá pedindo nada. Mas eu tô podendo trocar com ela. Porque é um jogador neutro. Tá? E aí você usa um barco desse aqui pra fazer as trocas. Tá? Esse barquinho aqui. E não tem custo. O único custo é o barco. E tem o Charter Holtz. O que o Charter Holtz faz? Ele é praticamente a mesma coisa. Porém você só pode levar um item de cada vez. E ele faz trocas entre as suas ilhas. Então nessa minha outra ilha aqui. Eu tô com um déficit de madeira. Né? Eu vou precisar de madeira. Que eu tô construindo lá muito. E eu tô produzindo muita madeira na ilha principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um Charter Holtz aqui. Da minha ilha principal. Pra essa ilha aqui carregando madeira. Tá? Então eu vou clicar aqui em Charter Holtz. Vou escolher madeira. Vou escolher o primeiro porto. Que é o que eu quero retirar o material. Que é o porto da ilha principal. Certo? E agora eu vou escolher o segundo porto. Que é onde vai ser a entrega. Que é aqui. Tá? Não importa a quantidade de material que eu leve. Não importa a quantidade de material que eu leve. Sempre vai cobrar 50. Tá? E ela vai ser contínua. Essa cobrança vai ser contínua de 50. Beleza? Então eu vou colocar aqui. 80 madeira pra levar pra lá. Pra eu não perder essa produção. E vamos fazer o Charter aqui. Tá lá. Tá feito. Eu tenho uma troca agora. Cadê? Aqui é a madame. Deve estar saindo daqui agora. Vamos ver se já chegou aqui. Pra cá. Já, já aparece já. O barquinho. O meu barquinho. O meu barquinho. Vai ser rosa, né? No caso. Porque ele vai ser da mesma cor desse outro aqui. Já, já ele vai aparecer aqui pra fazer a troca. Ele vai pegar 80 de madeira daqui. E vai levar pra cá. Tá? A outra rota de comércio. Numa outra oportunidade eu explico. Olha lá. Achei a dona maluca ali. Tá? Beleza. Vamos pra outra parte agora da explicação. Que é a respeito das... Deixa eu fazer mais umas casinhas aqui. Pra aumentar meu lucro. Tá muito devagar meu lucro aqui. Vou colocar no modo de... Blueprint. E aí depois eu só acerto. E põe pra construir tudo de uma vez. Aqui. E aí são mais três aqui. Ah, droga. Mais três aqui. E... Mais três aqui. Fazer aqui a rua. Minha ruazinha dupla aqui. Mais uma rua aqui. Rua dupla não faz diferença, tá? Ela é só decorativa, entre aspas. Tirar os meios aqui. Achei mais uma pessoa. O barquinho ainda tá rolando ali. E agora o que eu faço? Aperto a tecla U. E dou o upgrade em tudo de uma vez. Certo? Dá aquela gastada boa na madeira. Vamos ver se já apareceu a minha rota aqui. Ainda não. Tem que esperar. Tem que esperar. Já, já ela aparece. Ele é um barco... Como é que eu posso dizer assim? É um barco mercenário, vai. Ele vai fazer o serviço. Mas, tipo... A gente não controla esse barco. Vai aumentar a minha população aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho só pra cá. Três aqui. Vamos aumentar a atratividade, né? Manter a atratividade alta. Acho que agora eu posso já usar as atratividades já de... Construtores. Não, ainda não. Ainda não liberou. Então, vamos colocar aqui. Mais macieiras. O poço no meio, igual eu tô fazendo. Aqui. Um aqui. E um aqui. E macieiras pra todo mundo. Ah, faltou da upgrade aqui. Que eu tô no modo de... Blueprint, né? Ih, caramba. Faltou aqui. Deixa eu tirar do modo Blueprint aqui. Pra construir de uma vez. Ótimo. Ah lá, chegou. O naviozinho chegou aqui, ó. Tá fazendo a troca. Tá vendo? Tá pegando... 80 de madeira. Tá carregando. Vai lá. Agora ele vai fazer a volta e vai embora. E aí ele vai levar 80 de madeira pra nossa outra ilha lá. Que tá com déficit de madeira, né? O que eu poderia ter trazido também pra cá? Eu poderia ter trazido tijolo. Já ia dar uma ajuda já aqui. Tá? Eu não vou produzir madeira aqui nessa ilha. Porque eu tô produzindo muita madeira lá. Então eu vou manter essa rota aqui ativa. Tá? Trazendo madeira pra cá. E... E aqui acho que eu já posso construir já o peixe, né? Melhorar já aqui a entrega dos peixes. Pra o pessoal não ficar triste. E vamos fazer mais casas. Conforme o pessoal for estabelecendo aqui. Beleza. Essa ilha aqui tá boa pra produzir cerveja. Né? Porque ela pode produzir grãos e... E... E lúpulo. Tá? Pimenta e... E couro. Tá? Então essa ilha aqui provavelmente a gente vai trabalhar com... Vai trabalhar com cerveja. Nessa ilha aqui. Tá? Vamos lá então. É... Aqui... Eu preciso melhorar a situação dos trabalhadores aqui. E eu preciso começar a produzir ferro quanto antes, tá? Porque o pessoal já tá começando a produzir os armamentos já. Vou botar isso aqui pra dar um rolê pra cá agora. Aí, beleza. Onde que eu tenho ferro mais perto? Aqui em cima. Aqui em cima. Tenho dois depósitos de ferro aqui em cima. É... Eu vou... Construir no modo blueprint aqui. Deixa eu ver se eu já tenho disponível aqui. Ó, já tenho já. Vou fazer aqui, ó. Por enquanto, a extração. Como funciona a extração? A extração, ela extrai... Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Ah, não dá. Ela extrai... É... Uma tonelada de ferro, né? De minério de ferro. A cada 15 segundos. Porém, o buffer eu não sei qual que é. Deve ser 8. Creio eu que o buffer seja 8. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela consegue sustentar duas fornalhas. Dessa aqui, né? Ela consegue sustentar duas dela. Porque ela produz... É... Duas a cada 30 segundos, né? E essa aqui consome um a cada 30 segundos. Então, colocando mais dois desses aqui, aqui, ó. Fazer a rua já. Que aí a gente consegue ter uma noção da produção. Vou pôr a rua saindo daqui. Descer pra cidade. E a linha reta. Não quero fazer torto. Fazer a linha reta. E aqui, viu, mano? Vou postar na montanha aqui. Mesmo que não fique reta... Pelo menos aquela parte ali eu não vou usar. Aí, não tem problema. Então, isso quer dizer que uma dessa aqui sustenta duas dessas. E eu não preciso colocar perto. Tá? Eu posso... Tá vendo que vai ficar... É... Aqui não dá pra ver porque não tá construído. Mas ele fica verdinho. Quer ver? Deixa eu mostrar. De uma maneira mais fácil aqui. Por exemplo... Aqui, ó. A fábrica de tijolo. Ó. Tá vendo que ficou verde. Ali fica verde quando a área... Eles conseguem pegar o recurso da onde eles têm que pegar. Tá vendo? Se eu colocar muito longe... Olha lá. Apagou, ó. O poço de argila aqui, ó. Aqui seria a distância máxima que eu conseguiria pegar pra manter a produção. Entendeu? Então, a gente... Utilizando essa informação aí, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Mas no modo blueprint, infelizmente, não mostra essa produção. Só mostra só a linha no chão. Tá? Aqui também serve. Quer ver? Vou pegar aqui. Ferro. Olha lá. Vai mostrar a linha no chão ali, ó. Quando essa linha sair dali da... Olha lá. Saiu, ó. Então aqui é o máximo que eu posso ir, ó. Aqui é o máximo que eu posso ir na... É... Pra produzir ferro longe da mina. Tá? Então vou colocar uma de cada lado. Certo? Cada uma dela vai precisar de um carvão. Então produz um carvão a cada 30 segundos. Tá? Então eu posso colocar longe aqui pra ter... É... O aproveitamento total aqui do carvão, né? Aqui dá 100%. Aqui vai demorar um pouquinho pra... Quero um lugar aqui onde eu não precise reflorestar muito. Aqui vai atrapalhar outra mina, talvez, né? Vou colocar pra cá então mesmo. Deixa ele reflorestar, não tem problema não. Então eu vou colocar um aqui e um aqui. Eu não vou ter perda nenhuma de produção, porque ele vai conseguir entregar aqui. Cadê a ruazinha? Aqui. E aqui. Opa, chegou o jornal. É bom pra explicar a parte da influência. Vamos lá. Como funciona? Se eu editar o jornal, normalmente alguns outros jogadores acham bom, outros acham ruim. Tá? E isso aumenta ou diminui a minha reputação com os outros jogadores, né? No mapa. Só que quando você investe bastante a influência em algum ponto... Por enquanto, até agora eu só consegui investir na parte do jornal. Tá? Você ganha um bônus de influência. Tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar os três. Vou colocar distração. Eu vou colocar... Felicidade. Na verdade, não vou pôr distração não, porque ela só tá dando zero, só. E eu vou colocar mais 5% aqui. Esses dois. Isso aqui vai me dar um total de... Peraí que eu não lembro. Acho que é... 25... De 55. Isso vai me dar um total de 55 pontos de influência gasta. Então eu vou colocar aqui. Ninguém gosta muito que fica alterando as notícias, tá? No jornal. Ninguém gosta muito. Mas às vezes é necessário. E isso aqui vai aumentar o consumo, que vai aumentar o meu dinheiro, né? Ou a quantidade de dinheiro que eu tô ganhando. Isso aqui vai aumentar a felicidade geral. Tá? E aqui eu vou aumentar mais 10 aqui também. Então eu vou ter mais 10 total aqui de felicidade só no jornal. Porém, quando eu publicar... Olha o que vai acontecer. Apareceu lá. Olha lá, tá vendo? Eu ganhei esse badge aqui, né? De wordsmith. O que ele significa? Tá vendo? Que a efetividade agora é mais 4%. Então aquele 5% de felicidade e aquele 5% de consumo. É... Ele é aumentado em 4%. Se eu for aqui, ó. Tá vendo na propaganda? Eu tô vendo tanto de pontos que eu tô investindo. Tá? Se eu for aqui no overview, ele mostra pra mim quanto eu tenho que investir. E qual é o bônus que eu vou receber. Ó, se eu investir 150 pontos, eu vou ganhar mais 10%. E se eu investir 300 pontos, eu vou ganhar mais 15% de efeito. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. E os pontos de influência, eles sempre voltam, tá? Eles sempre retornam. Depois que o jornal sai de circulação, esses pontos de influência vão voltar. Beleza? Então aqui a gente tem uma produção de ferro. Tá? Duas produções de ferro, já a 100%. Aqui produz pra 2, né? Já a 100% essa produção aqui. Dois carvão. Vai manter a 100% essa produção aqui. E agora a gente precisa de produzir a barra de ferro. Ela consome... É... A cada 45 segundos, ela consome uma. Porém, eu produzo uma a cada 30 segundos. Então eu vou ter aí uma sobra, né? É... Vou ter uma sobra de 15 segundos. Eu tenho várias maneiras de agir com isso aqui. Eu posso aumentar ou diminuir a produção. Eu posso colocar mais... É... É... Mais fábricas de... De metal, né? Pra mexer com o metal. Tá? Mas por enquanto eu vou me ater a uma só. Por quê? Porque a outra eu vou pôr pra produzir o armamento. Ó, tá vendo? Olha lá a barrinha verde, ó. Até o máximo que eu posso colocar, ó. Por que que eu não posso ficar separando muito isso aqui? Por que que eu não posso fazer isso? Porque... Eu vou precisar combater incêndios, tá? E essas fábricas aqui, elas tendem a pegar fogo muito fácil. Ele tá me oferecendo uma missão aqui. Deixa eu aceitar. Vai pegar item aqui, ó. Deixa eu ir lá pegar. Beleza. Tá entregando madeira lá. Deve estar cheio de madeira aqui nessa ilha, ó. 75. Tá no máximo já. Acabou de chegar mais madeira. Decidi dar o... Pôr as ruas aqui, mano. Tá no modo blueprint, então vamos dar uma busada aqui e gastar essa madeira. Porque nessa ilha aqui eu vou produzir... É... Cerveja. Cerveja é um ótimo bem aí pra fazer... Pra fazer trade. Deixa eu dar um upgrade aqui. Upgrade aqui. Avisou que eu cheguei a vilarejo. Tá ótimo. Dessa vez não vou esquecer de pôr as ruas. Vou fazer mais um pouco. Achei mais gente. Peraí, fia. Peraí que eu já falo com você. Deixa eu... Dar uma atenção aqui. Tô produzindo peixe, ok. Só não esquece que pra aumentar a felicidade... Aí. Não esquece que pra aumentar a felicidade aqui de fato eu preciso de roupas aqui, tá? Não consegue liberar porque tá cheio. Voltou com 38 de madeira pra lá. Tô gastando dinheiro pra levar madeira pra cá. À toa, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar a trazer um pouco de tijolo pra cá. É que eu não queria... Parar essa produção de madeira pra cá. Eu não queria parar... Trazer madeira pra cá. Porque essa minha ilha aqui, ela tá produzindo muita madeira. E ninguém tá comprando madeira. Vou dar upgrade aqui no meio. Aí. Voltando pra fábrica de... Metal. Vamos lá. Aqui ao lado, eu vou colocar a fábrica de munição. De armamento. E vai ficar aqui. E aí depois de tudo isso aqui... Eu não posso fazer o blueprint sem item? Porca... Ah, tá. Disparso. Fala, que porcaria de blueprint é esse? Ok. Essa parte aqui tá pronta. Isso aqui vai ser minha produção. E tudo isso eu posso finalizar em um armazém. Tá? Aí aqui eu já tenho que pôr armazém. Não tem jeito, né? Armazém é o W. O atalho. Eu posso pôr ele aqui junto. Não tem problema. Tá? Posso pôr junto. Posso pôr ele aqui também. Não vai fazer diferença nenhuma no local onde eu pôr aqui. O importante é que todos vão conseguir entregar. Tá? Então eu vou pôr o armazém aqui. Na verdade eu não vou pôr tão colado. Porque esse armazém aqui eu quero usar ele ainda pra outras coisas. Eu quero plantar... Fazer a plantação de trigo desse lado aqui, ó. Então eu vou aproveitar esse armazém. Vou aproveitar esse armazém aqui. Certo? Certo? Tá pronta a linha de produção pra produzir barra de ferro. Que eu vou precisar de muita. E produzir armamento. Só que pra botar tudo isso aqui pra funcionar, eu preciso de uma certa quantidade de trabalhadores que eu ainda não tenho. Você chegou lá já? Pegou as coisas. Agora entrega pra esse maluco aqui. Beleza. O problema desse jogo é que aparece muita coisa na tela ao mesmo tempo pra você fazer. Isso atrapalha bastante. Vamos lá. Eu preciso aqui... Eu preciso aqui... Vou fazer as contas. Eu preciso de 50 de força de trabalho aqui. Aqui eu preciso de mais 200 de força de trabalho, porque eu fiz 2. E aqui são mais 200. Então só aqui já dá 450. Tá? No carvão eu preciso de mais 10 de força de trabalho. Todos aqui são trabalhadores. Nessa área aqui. Todos aqui são trabalhadores. Então são 450 nesse setup aqui. Mais 20, né? Então são 470. Fora a produção de arma. Que são mais 50. Então eu preciso de 520. Eu preciso de um total de 520 trabalhadores pra botar esse setup aqui inteiro pra funcionar. Então vamos atrás disso aqui agora. 520 trabalhadores. E 10 de madeira, né? Pra produzir o celeiro. O celeiro não. O armazém. Vamos lá. Vamos upar essas casas aqui. 320. Tem que tomar cuidado pra não upar demais. Por quê? Porque eu vou ficar com falta de trabalhadores. De fazendeiros, né? E eu não posso ter falta de fazendeiros. Porque senão eu não consigo produzir os recursos básicos. Tá? Então eu vou de novo na minha rota de troca lá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova rota. Um novo charter. E eu vou levar pra lá tijolo. Da minha ilha principal pra minha ilha secundária. Eu vou levar tijolo pra lá de... 10 em 10. Não, de 15 em 15. Eu vou levar tijolo pra lá. E aí eu já dou um upgrade lá no... No... No porto de lá, né? O que que eu preciso fazer aqui pra aumentar a minha população sem que eu fique mexendo na casa dos meus trabalhadores? Eu tenho que melhorar as... Eu tenho que melhorar... Peraí que tem uma setinha pra cima aqui. Eu acho que eu esqueci de... Esqueci de dar upgrade aqui. Alguma coisa aqui no meio aqui. Acho que é o poço. É o poço. Tá aí. Beleza. O que que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar as condições. Tá? Então ele já tem mercado. Ele já tem peixe. Ele já tem roupa. O que que falta? Falta salsicha. Tá? E aí depois da salsicha o pão. E depois do pão... Só que aí a gente vai pôr na balança agora. Qual que é mais fácil de produzir na minha situação atual? Porque os dois, eles geram mais três trabalhadores. Qualquer um dos dois. O sabão gera mais dois trabalhadores. E a escola não dá pra ver ainda. Mas eu acho que são mais dois também. Eu acho que são mais dois. Não tenho certeza. Tá? Então qualquer um dos dois que eu produzi no momento, tá bom. A demanda deles é a primeira que aparece. Mas se eu produzir pão, se eu começar a produzir pão agora, já vai resolver já a boa parte do meu problema de população. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no local onde eu falei que ia colocar pra produzir. Como é feita a produção do pão. Mesmo esquema. Eu vou pegar de trás pra frente aqui. A gente pode... Não tem problema aqui. Que você pode colocar perto, tá? Ou longe. Não vai fazer diferença. O importante é ficar na área de ação da entrega. Tá? Esse é o mais importante. Eu vou colocar duas padarias, tá? Pra cada duas padarias, um moinho da conta. Eu acho que eu deveria dar um espacinho. Tá? Vamos ver aqui. Rua. Aqui. Entregou, me dá o que você me deve. Obrigado. Tchau. Ok. Então aqui, pra fazer esse setup aqui, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 100 de mão de obra. Aqui nessa parte. Aqui eu vou precisar de 10 fazendeiros, eu já tenho. E aqui eu vou precisar de mais 40 fazendeiros. Então eu preciso de 40, eu preciso de 50 fazendeiros no total. Colocar produção de pão. Aqui e aqui. E a produção de trigo. Vou pôr aqui, que aí eu encho essa área aqui com fazenda de trigo. Pra eu não agastar muito a parte ali de trás. Porque talvez eu possa produzir vidro aqui, ó. A parte da areia aqui. Eu posso produzir vidro quando eu tiver os artesãos. Porque a minha outra faixa de areia lá embaixo, ela tá muito ocupada. Então eu vou colocar isso aqui. Aqui. E esse aqui. Como eu já falei, não faz diferença a distância. Mas se estiver perto, o recurso vem mais rápido. E aqui eu vou pegar essa parte aqui. Vou cercar por aqui. Vou cercar o moinho. São 144. É longe, hein, mano. Ah, deu certinho. Ah, não deu, não. Parça, aqui dá 140. Deixa eu puxar pra cá. 144 daqui. Sobra um biquinho ali, ó. Na verdade, eu quero puxar mais pra perto do moinho. Aqui dá 144. Só que aí a outra vai dar errado, né. Deixar um espacinho ali atrás. O moinho é 3x2? O moinho é 3x2. Vou desconstruir ele. Moinho é 4x3. 3x2. Passou uma mosca aqui. É, na verdade eu vou deixar ele assim mesmo. Vou mudar a área aqui de cultivo aqui. Não queria usar muito perto da rua a área de cultivo. Mas eu vou usar. São 4x2 pra cá. 107. 129. 144. Tá bom. Não vou ficar enrolando muito, ó. 144. E do outro lado a mesma coisa. São 4 blocos, né. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 blocos. 4, 5. Tem que dar a mesma coisa aqui. Aí. Tem como não dar a mesma coisa. Então, pra trabalhar aqui, talvez eu já tenha até a força de trabalho disponível já. Que são, vamos contar aqui de novo. São 100 de duas padarias. E aqui é 10. Ah não, vai faltar fazendeira, né. Então, preciso de mais fazendeiras. Preciso de 40, 50. Preciso de mais 30 fazendeiras. O restante já tá... Já tá ok já. Vamos fazer então... Mais casas. Vou colocar no alcance bom aqui. Peraí que eu construí errado aqui. Minha mão... Mão dupla ali. 8 casas dá de boa. Fazer aqui. Caramba. Pô, deve estar cego mesmo. Não vi, mano. Que o bagulho tava torto. Fecha aqui. Fecha aqui. Dá upgrade. Mano, eu construí torto duas vezes. Pô, obrigado. Aí, agora sim. E aí, pra finalizar... Finalizar... Vai aumentar ali o meu número de fazendeiros. Vai ir subindo aos poucos ali. E aí, pra finalizar, eu vou botar esse setup aqui pra funcionar. Antes de finalizar o episódio. Então, vamos... Colocar aqui pra funcionar. Já já os fazendeiros vão chegar, conforme as casinhas aqui forem chegando população aqui nas casas. Olha lá, tá aumentando. Já já vai aumentar aqui. Olha lá, 16. E beleza, tá pronto o nosso setup aqui de produção de pão. Já estamos produzindo pão. Isso vai fazer aumentar a nossa força de trabalho aqui, através de itens de... Através de bens, né? Ao invés de aumentar através de construção de casas. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada na minha pilhazinha lá, que ela deve estar com... Aí, já tem 15 aqui. Eu vou dar um upgrade aqui pra poder armazenar mais coisa. Não tem custo, né? De manutenção, fazer upgrade no porto. E eu acho que eu vou produzir mais peixe aqui. E deixar disponível pra venda. Só não tem acesso pela rua, né? Sobrir aqui logo tudo. Upgrade aqui. E aqui eu vou colocar pra vender peixe. Quando tiver acima de 50... Se alguém tiver comprando peixe, né? Quando tiver acima de 23, pode vender peixe. Perfeito. Aí, no próximo episódio, a gente cuida dessa parte... De melhorar essa vila aqui. Pra gente começar a produção de cerveja. Cerveja é interessantíssimo. Beleza? Então, a gente fica por aqui nesse episódio. Deu pra fazer algumas coisas importantes, né? Deu pra explicar melhor a parte da produção. Ah... O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Falta material. Já já vai chegar aqui a farinha pra fazer o pó. Então, a gente se vê no próximo episódio. Já começar a produzir ferro e armas. Já no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.